Desculpe? Calça. Ainda dá o banheiro? Calça. Vou pegar o relógio. Parabéns, viu? Parabéns. Eu me sinto que sou um patriota que ama seu Brasil, que ama sua terra, que ama seu povo e que é cheio de esperança de um futuro maior para o Brasil, um futuro mais encantador, um futuro mais promissor, um futuro de uma vida melhor. Mais não. O Romário foi decisivo quando o Brasil mais precisou. Um desânimo total. E essa não citou. Maurício. Oi. Aí. Um patriota, um brasileiro, hã? Não? Não, 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 não tem. ...do nós, que o mundo vai estar direcionado ao Brasil. O mundo inteiro vai estar direcionado ao Brasil. Onde o Brasil poderá levar muitas mensagens, independente de ganhar a Copa ou não, vai mostrar o que nós somos aqui, o verdadeiro brasileiro. E é justamente quando a Copa do Mundo é futebol que o povo se une, né? Se une porque... Brasil! Brasil! É nóis! É nóis! É nóis! Vai tirar fora! Tá super! Tá super! É nóis! E é nóis! E aí Ó, tchau! E aí Ó, tchau!